Muito bem, muito bem, nós nos encontramos no centro de São Paulo, no bairro da Liberdade, onde acontecerá daqui a pouco o quinto congresso nacional da UGT, no bairro da Liberdade. Eu me lembro que eu fui na cobertura do primeiro no Anhembi. Eu estou com o presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, e o tema é democracia, paz e trabalho. Patá, por que esse tema, democracia, paz e trabalho? Bom dia, meu amigo Franzinho e todos que estão nos vendo na inauguração desse quinto congresso, que inclusive na bairro da Liberdade, onde foi a conclate do ano passado. Que você esteve aqui conosco, o palco importante de várias decisões, inclusive da valorização da democracia, que naquele momento estava sendo atacada, que era o governo anterior, que corria risco. Então, para nós, de todas as questões fundamentais, o mais importante é você ter essa democracia enaltecida, porque todas as outras questões fundamentais também são consequências. Todas importantes, não há dúvida, mas democracia é o Estado que nos dá a esperança e a capacidade de trabalhar em sentido de fazer com que as demandas dos trabalhadores, dos nossos representados, no mínimo, sejam instrumentalizadas. Então, democracia é o primeiro elemento. Magro, o que você espera deste congresso, quinto congresso da OGT? Bom, hoje pela manhã eu vinha pensando no que foi o primeiro congresso da conclate. O congresso da conclate foi o ponto de partida que o movimento sindical deu para a abertura desse país, em 81. Eu espero que esse congresso possa ter várias resoluções que possam ir a encontro dos trabalhadores brasileiros. Lucena, eu queria saber em que medida a sua experiência de sindicalista e dirigente da OGT vai te ajudar a ser um secretário melhor ainda. Claro. Bom, é uma satisfação estar com você, participar deste congresso nacional da União Geral dos Trabalhadores, que é a minha casa. Sem dúvida nenhuma, a nossa interlocução com a União Geral dos Trabalhadores, os movimentos, o movimento sindical e os movimentos sociais ajudarão muito nesse momento que nós precisamos fazer com que o Brasil converse. Sônia, tem três temas interessantes, que são democracia, paz e trabalho. Acho que tem a ver com o setor do audiovisual, né? Sim. É tudo o que nós queremos. Democracia, paz e muito trabalho. Realmente, participar desse congresso é bastante importante. Nós somos novos filiados, digamos assim, da OGT. Tenho gostado muito da participação e da atuação da OGT nesse momento de transição, nesse momento principalmente de um olhar para um novo sindicalismo, que é isso que a gente está buscando. Um sindicalismo menos de confronto e mais de consenso. Pela temática do congresso, que é bem atual, nós precisamos, não é que eu espero, é uma necessidade. Daqui nós precisamos ter algumas conclusões que possam ajudar a democracia, que possam ajudar o nosso país. Qual é a demanda principal na sua base hoje? Olha, a demanda é nós ter um fortalecimento entre todos os sindicatos, baseado dentro das nossas centrais, que é a OGT Nacional e a OGT São Paulo, e fazer um congresso que faça, vir em prática, todas as nossas ações e objetivos que nós temos, principalmente fazer o reforço da contribuição sindical. Mesmo que a tecnologia venha para ficar, as máquinas não vão conseguir fazer tudo sozinhas. Então, o homem e a mulher, o trabalhador e a trabalhadora do transporte de valores têm que ser absorvidos de alguma outra forma. E nós estamos discutindo, fazendo a discussão com a base, explicando para o nosso trabalhador. Eu estou bem ansiosa, eu espero adquirir muito conhecimento, até para levar para a base também, colocar isso em prática na base, né? E todo conhecimento adquirido é importante para a nossa formação.